Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? E sejam muito bem-vindos ao canal Noostal Curioso E neste vídeo vamos ver as top 14 atrizes da novela Aventura de Poliana que mais mudaram Número 14 está a atriz e cantora Larissa Manoela que interpretou a personagem Mirella Ela nasceu em 28 de dezembro do ano de 2000 Ela está atualmente com seus 23 anos de idade A vida é enganassa, mas tudo é porque eu estou ficando Franc, nºf, alf, 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 alf. Número 13 está a atriz, Raissa Shadad, que interpretou a personagem Carla Ela nasceu em 11 de maio de 2002 e ela está atualmente com 22 anos. Número 12 está a atriz Isabela Moreira que interpretou a personagem Raquel. Ela nasceu em 17 de junho de 1999 e ela está agora com seus 24 anos de idade. Número 11 está a atriz e modelo Flávia Pavanelli que interpretou a personagem Brenda. Ela nasceu em 3 de março de 1998 e ela está atualmente com 26 anos. Número 11 está a atriz e modelo Flávia Pavanelli que interpretou a personagem Raquel. Ela nasceu em 2 de outubro de 2006 e ela está atualmente com 17 anos de idade. Música Número 9 está a atriz e cantora Graciela Junqueira que interpretou a personagem Gabriela. Ela nasceu em 6 de novembro do ano de 2000 e ela está atualmente com 23 anos de idade. Música Número 8 está a atriz Alana Santos que interpretou a personagem Paola. Ela nasceu em 28 de outubro de 2004 e ela está atualmente com 19 anos. Música Número 9 está a atriz Alana Santos que interpretou a personagem Raquel. Música Número 9 está a atriz Alana Santos que interpretou a personagem Raquel. Música Música Número 9 está a atriz Alana Santos que interpretou a personagem Yasmin. Ela nasceu em 31 de agosto de 2005 e ela está atualmente com 18 anos. Música Música Número 6 está a Valentina Oliveira que interpretou a personagem Raquel. Música Ela nasceu em 20 de maio de 2007 e ela está atualmente com 17 anos de idade. Música 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 Vamos lá Música 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 Número 2 é Estabela Fernandes que interpretou a personagem Filipa. Ela nasceu em 10 de agosto de 2004 e ela está atualmente com 19 anos. Música Número 1 está Sofia Valverde que interpretou a protagonista Poliana Ela nasceu em 30 de agosto de 2005 e ela está atualmente com 18 anos Música 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 É isso aí pessoal, o vídeo chega ao fim e comente abaixo qual foi a personagem que mais mudou. Se você gostou do vídeo clique em gostei, se ainda não é inscrito no canal do Estou Curioso, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Até mais pessoal! Música 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 Música